Pra fechar o vídeo, quero falar sobre o Cruzeiro, que encaminhou a venda do atacante Thiago. Atleta que na atual temporada tem três gols em oito partidas. O negócio tá sendo fechado com o Ludogorets da Bulgária, tá? 700 mil dólares pra compra do jogador, esse valor equivale a 3 milhões e 600 mil reais. O Cruzeiro fica com mais ou menos 3 milhões de reais, porque é dono de 70% dos direitos econômicos, outros 30 pertencem ao Vere Futebol Clube, que é lá do Paraná. Importante contar que além desses 3 milhões de reais na mão, o Cruzeiro também vai ter a possibilidade de faturar mais 400 mil dólares ou 2 milhões de reais por metas alcançadas. Pelo time dele, pelo Ludogorets e também pelo jogador. Então se o Ludogorets se classifica, por exemplo, pra competições internacionais, tem um percentual em cima desse valor de 2 milhões de reais. Se o Thiago alcança um número determinado de jogos, tem mais um bônus, que pode chegar a no máximo 2 milhões de reais, o Cruzeiro ainda fica com 25% do valor de uma venda futura. Pelo que eu percebi, torcedores do Cruzeiro nas redes sociais não gostaram das cifras. Entenderam que o Thiago tá sendo vendido por um valor muito baixo. Isso tem a ver também com a realidade financeira do clube hoje, a necessidade de fazer dinheiro, mas também pelo fato de a comissão técnica não ter a convicção de que o Thiago vai se tornar um grande jogador. Guardemos cenas dos próximos capítulos, vê se o martelo é batido e se o Thiago consegue desempenhar um bom papel no futebol da Bulgária. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem o like e ainda não se inscrevam, apertem esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê assim que surgirem mais notícias. Abraço, tchau! Tchau! Tchau!